Eu vou ao Rio de Janeiro agora, aqui ao vivo com a Cláudia Freitas. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia quem está acompanhando com a gente aqui, o direto da redação. Roberto, mulheres que atuam no enfrentamento, no combate à violência doméstica e de gênero estão na milha de quem foi preso em função de ter praticado crimes dessa natureza. A ex-secretária municipal da mulher, Joyce Trindade, acompanhada de outras 10 mulheres ligadas à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Rio de Janeiro, procurou na terça-feira passada a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática para denunciar ameaças virtuais que elas vêm sofrendo. Os ataques estão partindo de um perfil anônimo nas redes sociais. Segundo a denúncia, os agressores são homens presos após aplicarem a aplicação da Lei Maria da Penha, que determina penalidades a quem pratica algum tipo de violência contra a mulher. Segundo a advogada Daniele Martins, que está à frente da defesa dessas mulheres, os delitos praticados podem ser indicados como injúria, importunação sexual, racismo e violência política e de gênero. A advogada ressaltou ainda que todas as medidas jurídicas cabíveis estão sendo tomadas para coibir novos ataques a essas vítimas. Ela acredita que o objetivo dos agressores seja desestimular a participação das mulheres no espaço público político. A ex-secretária Joyce Trindade, ela comenta sobre esses ataques. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Joyce Trindade, estou aqui em conjunto com as minhas companheiras para poder tomar medidas cabíveis jurídicas dentro do cenário de ataque digital do qual passamos. Infelizmente, não apenas eu enquanto representante da pauta das mulheres, também enquanto pré-candidata à vereadora do Rio de Janeiro, mas cada uma delas que são mulheres que atuam justamente no tempo de enfrentamento à violência contra as mulheres na nossa cidade. Nós tivemos ataques racistas, ataques, tentativas de estupro e outras situações que justamente expõem a nossa segurança, mas além disso também a nossa integridade física e pessoal e além disso o nosso trabalho. Como vocês sabem, nós atuamos diretamente com mulheres que passam por situações de violência e fazem suas denúncias devido à Lei Maria da Péia. E diante disso, esse ataque foi realizado no mesmo dia, em horários diferentes, porém pela mesma conta. Nós iremos dar continuidade ao processo e iremos informar em breve também as atualizações, mas dizer que estamos aqui para continuar enfrentando todo o tipo de violência de gênero, não só o que aconteceu com a gente, mas também reforçar nosso trabalho e atuação pelo fim da violência contra a mulher em diferentes camadas e em todos os lugares da nossa cidade e consequentemente no nosso país. Muito obrigada. Roberto, a advogada Daniele Martins, que está defendendo essas mulheres, ela disse ainda que esses ataques foram planejados, atingindo líderes e órgãos importantes na luta contra a violência de gênero. A Polícia Civil está investigando esse caso para identificar os responsáveis por esses ataques virtuais. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado e um bom dia para você. Daqui a pouquinho você volta, tá bom? Tá certo. Até já, Roberto. Tchau. 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 Tchau.